No Bacinho Olha a mãozinha do joelho, bumbum para cima Agora quero ver o chaco, chaco das meninas Mãzinha do joelho, bumbum para cima Chaco, 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 xaco Venha e lá, tarata, cabelo A 思em, bangingreibt Olha o chaco, 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 chaco Olha o chaco Choco, 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 choco Vai, tarata, cabelo, aí ta la tambem Chama o menino do solo Vai no passinho, toma o passinho Eu disse, ei, novinha, vamos fazer o tchaco Tchaco, tchaco, tchaco Ei, novinha, vamos fazer o tchaco Tchaco, 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 tchaco Ei, novinha, vamos fazer o tchaco Tchaco, tchaco, tchaco Ei, novinha, vamos fazer o tchaco Olha a mãozinha, olha a mãozinha no joelho Pum pum para cima Agora eu quero ver o tchaco, tchaco da menina Mozinha no joelho, pum pum para cima Agora eu quero ver o tchaco, tchaco O tchaco, 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 tchaco Vai, vai, vai O tchaco, 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 tchaco Olha o tchaco, olha o tchaco O tchaco, 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 tchaco Vai taradão, vai taradão No chão, bing no chão Tem que ensinar pras meninas de São José, tá bom? Aprendeu o passinho? João passou? Juninho do ator passou Então vai, então vai Bota a mãozinha, olha a mãozinha no joelho Vou poupar na cima Agora eu quero ver o Thiago Thiago das meninas Topar devagarinho no chão O Thiago 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 Vai taradão, vai taradão Chama o menino no solo, Big Joe Avisa que eu cheguei, São José Estorado